O primeiro gol do Peixe saiu logo aos 12 minutos de jogo. Hildo concluiu boa jogada de Lucas Lima e Gabriel. Na segunda etapa, o Santos deslanchou e Gabigol marcou o segundo, concluindo rápido contra-ataque e cruzamento de Thiago Ribeiro. No final, Thiago Ribeiro novamente apareceu bem e serviu Diego Cardoso, que completou para as redes e fechou a vitória em 3 a 0. Legenda por Sônia Ruberti